Correu o tempo inteiro, vem de novo o Grêmio, Tassiano, cruzamento, vai sair o gol, vai sair o gol, gol! Tá, vamos rever o gol, Tassiano fez o cruzamento, e tá ali o Viseu, para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio, a esperança. No título da temporada, o quinto da gestão do Renato, Viseu, golaço! Gol! Minha nossa senhora, olha o que ele fez, o Viseu! Gol! Gol do Grêmio! Viseu tá onde? Viseu tá aí, olha o gol que ele fez! Agora defendendo o Grêmio, bola desviada, sobrou pra bomba! Gol! Olha ele aí! Vai até o fundo do Capixaba, o Vidal na marcação consegue o cruzamento, agora ganha o gol! Gol! Acima da marcação do Vidal, conseguiu o cruzamento, e como centroavante, dividindo pra defesa, metendo pra rede, Felipe Viseu, abre a contagem, pro Maicon dentro da área, vai devolver pro Tassiano, tem que ligar, bola cruzada! Gol! Fez a jogada, fez a fim do PP, jogou a sequência pro Tassiano, pro Maicon, de novo pro Tassiano, jogada de pé em pé, e pro Viseu, onde tem que dar o centroavante pra meter pra rede? Viseu tá aí, Viseu tá meteu!